Boa noite pessoal, meu nome é Ominian, sou arquiteto de interface da Bluebox e vou apresentar pra vocês o website que desenvolveu nesse semestre do Tralha, que é o nosso robô. Então junto comigo eu tenho o Thiago, que é o nosso desenvolvedor back-end, o Juscelino e o Alan, que são nossos desenvolvedores front-end, e a Rebeca, que é a nossa gerente de projeto. O nosso objetivo com esse site é passar informações sobre a competição, sobre como que a competição funciona, mas principalmente mostrar como que nós cumprimos o nosso robô de forma geral e mostrar como que um aluno pode começar a construir o próprio robô, então meio que dar um guia inicial. Então o nosso público-alvo principal é esse aluno que tá começando agora, ele tá indo na faculdade agora, ele quer saber como que vai começar a construir o robô. Também a gente tem um público de tecnologia, que a gente também tá tentando incluir ele, mas o nosso foco principal é o aluno que tá começando a faculdade agora. Então eu vou começar explicando um pouquinho como que a gente se planejou pra construir esse website. A gente utilizou o sitemap e o wireframes. No sitemap a gente define quais páginas que a gente vai utilizar pra poder mostrar esse conteúdo, e nos wireframes eu mostro como que a gente organizou esse conteúdo pro usuário poder estar navegando no site. Então eu vou começar falando um pouquinho do sitemap. A gente utilizou essas páginas, a Robocamp, que foi a Estrália, o calendário, que ficou se fosse robô, notícias, fotos, contato, e a principal que é a Home. Então eu vou mostrar alguns wireframes de algumas dessas telas pra vocês darem uma olhada. Esse primeiro é o da Home, que é um resumo do que a gente tem no site. Então eu mostro um pouquinho sobre como que a gente fez o site, como que a gente fez o nosso robô, um pouco da equipe, e algumas seções de notícias mais embaixo. A gente também já mostra as redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com a gente. Essa página é o Conheço do Tralho, que a gente dá um geral sobre como que a gente construiu o nosso robô. Quando a gente fala do planejamento, a gente fala da utilização da base impressa no impressor em 3D, que acho que é um diferencial em relação aos outros robôs, e alguns materiais que a gente utilizou na construção. O calendário, a gente optou por fazer uma lista, e não um calendário como a gente já tá acostumado, porque foi um evento que durou 8 meses, a gente demorou uns 8 meses pra construir todo o robô, e não valeria a pena a gente botar todos os dias em formato de calendário mesmo. Então uma lista fica mais fácil de ver, já que são coisas bem diretas. Nesse dia a gente fez isso, então... A gente tem essa página agora que é Construa o Seu Robô. É um guia geral sobre como construir o seu robô. Então lembrando daquele aluno que tá começando agora, ele chega nessa página e ele já pode ter uma ideia geral. Ah, o que eu tenho que fazer pra começar a construir o meu robô? Ele não tem que ficar esperando nada, ele já dá uma lida e já se inteira do assunto. Tem a nossa última página, que é a página de contato. É um formulário simples, nome, e-mail, assunto e mensagem. Esses são os wireframes que a gente definiu pra nosso site. Então depois de definido todos os wireframes, a gente começou a pensar no design da página em si. Que cores que a gente vai usar e como que a gente vai usar. Então a primeira coisa que a gente fez foi definir uma paleta de cores. A gente utilizou essas três cores. Amarelo que é uma cor que tá mais relacionada à energia, sabe? Que tem a ver com a competição. O azul, além de ser uma cor que tem a tecnologia, ela também faz referência à blue box. E o branco, porque a gente tem algumas áreas de contraste. É um site tão fundo escuro. Então a gente utilizou o branco pra dar contraste na leitura do site. Essa é a nossa marca. Tem a logo trabalhada aí no centro. A gente utilizou umas formas mais sólidas. Porque o nosso logo é um logo bastante sólido. E aqui tem ela em positivo e negativo. Porque se eu precisar aplicar ela em camiseta, em adesivo e coisas desse tipo, já tem ela no... como que ela tem que ser aplicada. A relação à tipografia, a gente utilizou uma fonte que se chama SourceSunds Pro. É uma fonte gratuita. Tem no Google Fontes. E a gente utilizou ela porque ela é uma fonte relativamente leve. Tem uma boa legibilidade e tem uma família bem grande de pesos. Então a gente utilizou esses pesos pra poder organizar melhor o conteúdo em relação à área de estado, texto. E pra organizar tudo isso, a gente utilizou um sistema de grid. Que são 12 colunas. E... pra gente poder dispor os elementos e deixar meio que paralisado tanto o espaço como os próprios também dos elementos. Então depois de definidas essas coisas, o resultado final do site é esse. Então a gente tá mostrando aí alguns dispositivos diferentes, como que ele seria visualizado. Aí já ele rodando no Chrome, não é o layout que é um PSD. É o print de uma tela mesmo. Então no resultado final, no HTML, CSS Construed, ele ficou com essa aparência aí. Depois, quero mostrar pra vocês algumas tecnologias diferentes que a gente utilizou. Uma delas é o CSS, que é um pré-confilador CSS. O CSS é bem legal porque ele me deixa usar variáveis em vez de usar funções dentro do CSS. Então, por exemplo, você tem uma cor que você vai usar em vários lugares. Então você pode utilizar, definir essa cor num lugar só. Você não precisa decorar, você dá um nome pra ela, tipo menu, cor do menu. Aí você vai lá e usa ele como CSS. Em JavaScript a gente utilizou a jQuery como biblioteca. E... então algumas coisas que a gente precisou fazer, que eram bem específicas, que a gente escreveu pra iluminar mal. E pra galeria de fotos a gente utilizou o Facebox. Tem aquele plugin parecido com o que tem no Facebook. Então você clica numa foto e abre ela por cima. Esse plugin que a gente usou. Aqui tem algumas áreas que a gente tem no nosso site, que a gente desenvolveu. Então se você clicar no nome do usuário ali em cima, abre a foto da pessoa maior e redes sociais. Então você precisa entrar em contato com uma pessoa diretamente, pode. E embaixo é a nossa agenda. Você clica no título e abre embaixo a foto e o texto relacionado a esse tipo. No back-end a gente utiliza o WordPress, que é um CMS bem conhecido. O foco dele é criação de blog, mas dá pra criar sites também. E-commerce, enfim. Bem completo, nem simples de começar a utilizar. Então a gente optou de usar ele por conta dessas carpetes. Em relação ao browser, a gente tá suportando esses três. O Chrome, o Firefox e o Safari. A gente deixou o EA um pouco de lado porque ele, em função do nosso público, que é um público que tem a ver com tecnologia, raramente esse pessoal dessa faculdade, por exemplo, usa a EA. Acho que vocês todos usam o Chrome, então não vale o esforço desenvolver pro EA. A gente deixou ele de lado. Aplausos. 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 Obrigado.